Música Alunos das escolas municipais de Teixeira enfrentam grandes dificuldades quando necessitam do transporte oferecido pela prefeitura. É que há pouco ônibus para tanta criança e adolescente. A consequência é estudantes viajando em ônibus super lotados, em pé ou simplesmente não conseguindo embarcar no veículo e tendo que ir para a escola caminhando uma longa distância. Eles vão chegando um a um. Os estudantes que moram no bairro Colina Verde esperam os ônibus escolares todos os dias neste ponto, embaixo da marquise de uma loja de material de construção. Quando os ônibus chegam, eles correm, se apertam no pequeno tumulto que se forma na porta do veículo. Se não for assim, não conseguem usar transporte. A gente está com a aluna aqui do Clélia Figueiredo Pinto, a escola municipal aqui em Teixeira de Freitas, e hoje ela e vários outros alunos não puderam embarcar. Porque, como vocês viram, o ônibus estava super lotado, os quatro ônibus estavam lotados. Cada ônibus daquele ali vai num destino. O ônibus que ela pegava estava lotado, não é isso? Isso, e são dois ônibus que vai para lá e os dois estavam lotados. E hoje você não vai para a escola ou vai para a escola mesmo assim? Vou, como ontem também, que estava cheio, eu tive que ir a pé. Você vai com outros alunos, vai sozinha, vai esperar eles chegarem? Vou com outros alunos, né, porque hoje eu não vou mais sozinha porque já foram, né, mas eu vou ter que ir a pé sozinha. Essa mãe vem todos os dias deixar o filho. O sufoco se repete. Ela diz que a situação piorou quando o residencial foi entregue aos novos moradores. É que o número de alunos aumentou, mas os ônibus, não. A rotina é o que vocês viram aí hoje. Ônibus super lotado, menino pendurado na porta, outros meninos não conseguem nem entrar no ônibus, volta para casa, não vai para a escola no ônibus. E é desse jeito aí. Depois que colocou, que o pessoal mudou para as casinhas novas lá, o ônibus vem desse jeito. Todo dia a gente quer mais ônibus. Tem que colocar mais ônibus, porque senão vai ficar difícil, né, das crianças. Um dia, você não sabe que dia que seu filho vai conseguir entrar no ônibus. Dona Regina passa por aqui sempre nesse horário. Ela diz que vê a situação das crianças e fica indignada. Pede às autoridades que aumente o número de ônibus escolares, não só no Colina Verde, mas em todos os bairros da cidade. Com certeza, eu todos os dias de manhã estou aqui, estou vendo o sofrimento dessas crianças indo para os colégios. Os ônibus lotados, entendeu? Tem criança que está voltando porque não tem condições de ir, porque o ônibus está muito cheio. Tem criança que está indo na porta, porque hoje vocês viram aí, entendeu? E eu, como sou mãe, eu gostaria de falar sim. Estou falando para todas as mães que não estão aqui presentes, que estão vendo os teus filhos, os filhos indo todos os dias, entendeu? Porque criança é criança, entendeu? Mas é muito perigoso. Eu gostaria que as autoridades da nossa cidade, o nosso prefeito, viessem, viessem ver de perto como está a situação desses ônibus.